Aconteceu a edição 57 do São Paulo Fashion Week E nela temos mais pessoas, que não são modelos, desfilando nas passarelas É pra você tentar não rir, tudo bem? E esse ano, gente, estava uma polêmica porque o São Paulo Fashion Week mudou de lugar Foi pra dentro do shopping, saiu lá do Complexo Tempo, que era quente, longe, estranho Que não foi de tudo ruim, mas não foi aberto ao público Só convidados, só quem conhece pessoas Eu, como não conheço ninguém, não fui Olha que chique! Será que pra eles é interessante um juiz de catwalk nesse evento? Eu acho que sim E você? Até porque? Lux, entregamos, né? E o gás E lábia, língua Nossa, gente, eu passei três dias afiando a minha língua assim, ó Pra quando esse evento acontecesse, então bora lá Eu já quero começar me apresentando Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro O seu sommelier de tretas gringas De todo pau, que só rouba Breno Moreiro em todas as redes sociais Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema Você automaticamente se torna um cristal E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando Gente, atenção Peraí É de lacinho E o gás? Eu já quero começar com o desfile da Amapo Ou eu diria Apresentação do terceiro pré-B do São Paulo Fashion Week Gente, não dá Desculpa Olha, eu gosto de coisa esquisita Mas O nome do vídeo é Tente Não Rir Acabou, gente Não dá um play É vídeo cacetada? Primeiro Alguém acende a luz? Eu tenho um excesso de luz aqui, né? Preciso que no São Paulo Fashion Week O Iguatemi patrocinando Não consegue acender uma luz boa nesse evento, meu Deus do céu Olha, o Gabriel Mosca Foi pular pra quê? É um circo? Eu tô passada Gente, é pra eu ficar? É pra eu gravar esse vídeo? Ah não, Mosca Eu gosto que ele levantou Tal qual um robô Sabe quando você liga um robô assim, ó? Ele tá parado Um androide Aí você faz assim, ó Ele vem E ele tá numa passada assim Parece que ele tá pisando com o ombro No chão de tanta força Ô amigo, calma Calma Tira a jaqueta Vem embora, vai Pra que ele voltou de costas? Pra que ele fez o moonwalk Passo icônico do Michael Jackson Gente, primeiro Quem foi a decisão de colocar um círculo E não uma passarela E o gás? Ai, que preguiça Eu sei que o evento era só pra convidados E aparentemente Quem tava lá Ia entender a proposta Mas será que compensa? Se tá um disruptivo assim Vou deixar ele, tá? Food for thought Tá? Pra você pensar Que isso Meu Deus De quem é esse catwalk? Por favor Não vamos revelar Quem é essa pessoa Gente Não Peraí Um intuito Não é mostrar a roupa? Por que a pessoa Dá uma volta no escuro? Não faz desfile então? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Começou duro Tá? Nossa senhora Botasse uma olhinha ali na junta Pra tomar Um remoleixo Mas aí a pessoa Uuuuh Aí ela girou Oh E depois girou pelo picadeiro O circo da Bapu Show de horrores, né? Meus amores Botaram até criança pra desfilar, gente Gente Prezinho, tá? A tia Eunice Coordenando a turma Falando assim Gente A matéria-prima vai ser jeans Tá? Pra construção das roupinhas A temática é papel crepom E o preço máximo do look tem que ser R$1,99 Gabi Eu sei que você gosta de coisas estranhas também E eu também gosto Mas eu vou devolver Dizendo Horrorosa! Não cabe a mim jogar a roupa aqui nesse vídeo Porque a gente vem falar do catwalk Parece que ele tá defumando o ambiente Jogando essa bolsa Que eu não tô entendendo E a mão na cintura Nossa, você vai acertar? Alguém quer essas franjas dessa bolsa? E aí eu quero ver No escuro ainda? Nossa, não tem nem como Defender, né? A Bando, ó Fez o seu comeback Não só nos palcos Como também Na apresentação Do praezinho da Mapu A parada A mão na cintura Quem é? Não dá pra saber, né? Tá tão escuro Então é aquela mulher que fica assim, ó É eu aqui, ó Tenho que tentar assistir isso aqui Olha a Mel Ai, gente Eu amo a Candy Mel Ah, entregaram um cara, né? O catwalk deve vir em algum momento O que é isso? Tem o Circo do Soleil E tem o Circo de Mapu Quem sou eu, né? Pra dar uma aqui de miúte à prada E falar que os catwalks Podem tirar a atenção das pessoas, né? Desviar a atenção das roupas Pras pessoas Mas aí tem que ter um catwalk Pra desviar a atenção Isso aqui Comenta aí O que seria essa caminhada no escuro? Dudu Bertolini Ai, eu adoro o Dudu Vai ser caricato, né? Gente, o Dudu é tão alto Já vê ele de perto Ai, eu amei o look Ai, a manga de flores É isso, sabe? Já que vai ser caricato Vamos ser completamente caricatos Come on Vogue Let your body move to the music Tá bom, Dudu Pode ir embora, amor Meu Deus Gente do céu Olha, o que é isso que tá vindo? Acho que não tava nem na lista Meu Deus Selena Gomez? Não, é um balão Meu Deus É um circo É um circo E a pessoa não deixou o balão cair Não, aí eu dei moral O balão gira Gente, eu não estava preparada Eu não selecionei Terminei esses trechos Foi Laís Cristal Meu Deus, o balão estourou Eu preciso de um tempo pra me recuperar Foi a Laís Cristal Aqui Nossa assistente de conteúdo Que separou esses links Nossa, já começou Lá embaixo Lá embaixo Meu Deus Gente, eu tô passado A Organza Ganhadora do Drag Race Brasil Um grande reality Ainda não assisti É isso, sabe? Já que vai ser caricato Seja completamente caricato Olha a passada lá na Homem Olha, ela joga Chuta, chuta, chuta E gente, com esse tanto de pano pendendo Não é fácil desfilar Mas eu gostei Entregou Poisson de Floor Esse aqui, olha Foi lá no finalzinho Pra passar a borracha Em todos os crimes Na passarela Que foram cometidos There's a mother on the runway Sabe o que eu não gosto? É quando o povo começa a empolgar Sabe? Quando faz a parada Só volta Não começa a fazer mão É ballroom Ok Mas isso aqui Deveria Ser Uma passarela Nem passarela é, né? Então assim Já Enterrou Enterrou Jogou as pá de cal Ó Tá, tá, tá Tá, tá Caiu Fez um duck walk Tá, tá, tá Gente, o que é isso? Não é o desfile É a apresentação Do presinho Da tia Eunice Tinha retalhos de jeans Temática papel crepão O look da organza é isso Amapou Keep doing You doing amazing Sweetie Esse aqui é importante Que eu pegue aqui A minha bruma De cristal Aproveitando que tá Três por duas Lá no site da Namê Link na descrição Pra limpar o ambiente Porque, gente Ok Gosto da roupa, né? O moletom com fran Repara essa pessoa Que está sentada O Pézão Preto É a Lari do BBB Vamos limpar esse pé Pegar uma boa escova E Fazer a espuma ali Tirar toda essa Craca O Rodrigo Circus Que me mandou Isso aqui, gente Eu fiquei amigo Eu vou ter que incluir no vídeo Fashion week E a limpeza Fica onde? Pé sujo Não é um look Ok que você tá ali Vendo o desfile Mas, gente E de rasteirinha Com o pé sujo? O problema não é a rasteira O problema é o pé sujo Outro desfile Que deu o que falar Mentira Eu que tô falando isso aqui É a Lívia Gente A Lívia Caso você não saiba A Nepo Baby Filha do Ricardo Eletro Já falei dela aqui Em outro vídeo Inclusive Que ela tava tendo treta Cavalo Barges Eu só não entendi Por que que no desfile De uma outra estilista Ela foi Caçando a bota A botalha Da Mil Mil Ela tava igual a Bjork Quando a Bjork Vistu aquela roupa de cisne Que também foi usada No filme das branquelas Eu gosto que a Lívia fotografa Muito bem Eu acho que ela tem assim O pulse power Pra sair bem nas fotos Já é aquela coisa, né? Depois do vídeo dela Coordenando a obra Eu achei que foi longe demais, tá? A coisa da rica Que gera identificação Mas isso aqui Primeiro Não é um catwalk Ai, gente O povo se passa demais No São Paulo Fashion Week Fala um evento sério Tipo assim Que que tem esse Como que chama isso aí? Macarrão de piscina Botaram aí Sei lá Uma massa Fizeram uma Uma tinta acetinada Ai, gente Olha Se ajudem E o desfile Ela tá igual Com o que? A barata Diz que tem Sete saias De filó E o rabão da barata Assim, ó A cara passada A bunda bate na nuca Sabe aquela foto daqui? Que ela tá com O champanhe assim, ó Estourando lá No rabão dela Esta vibe E a Lívia É seca, né? Ô, Lívia Pega ali um copo d'água Pra mim, meu amor Ajuda a tia aqui Pra que botaram Duas bolsas Se desfilar com Uma bolsa É difícil Pelo menos A Lívia não levou O braço lá Pra Jesus pegar Porém Falta sal, né E o gás Ai Olha Não tem pussy On the floor A pussy tá sendo Gelado Colhida Ai, eu quero sair Olívia Olívia Tanto dinheiro, amor Não dava pra pagar Ah, não Não é a bota da Miu Miu Não é a botalha da Miu Miu, não É copiada Ou que eu posso elogiar É o cabelo da Lívia Que tá lindo Escorrido Não tem um frizz Não, gente Eu não entendi o percurso Você para Dentro dessa escultura Aí você dá Volta Circula O povo apertado Assim, ó A coisa boa do complexo É que te esparça Pro povo ir lá Na passarela Vai Volta Ai, gente Que xixi lente Desculpa Me falaram que A Marcela Carrasco Desfilou pra Forca Estúdio Quem é ela? Acho que eu já gravei Com ela Inclusive Vamos ver? Eu já analisei O Catwalk Na casa Da minha amiga Mami Tô juntando Toda a saliva Aqui Porque agora Eu vou hablar A Mami, gente Diferente de muitas Influencers Da moda Ela é modelo E assim Vamos falar Nossa Eu não sei Se foi Proposital Mas Eu só consigo Olhar Pro decote De virilha Que a Mami Tá aqui Exibindo E eu gostei Que a Mami Ficou numa cara Assim Mais Tô doente Mas tô na rua Eu acho que foi A make toda Do desfile Foi pensada Pra isso Gente Gente Aqui o vídeo Começou Ó Repare Quando uma pessoa Tem técnica A Marcela Falou Mami Falou que tava Quatro anos Sem desfilar E aí ela voltou A morar no Brasil Né Gente É disso que eu tô falando Olha uma pessoa Que sabe fazer Repara no quadril Não tem nada Quicando É uma passada Bonita Sem exagero É aqui Ó O carão E ó Ombro pra trás A mãozinha aqui Ó No passador Do cinto A calça Lá Embaixo E ela entregou Catwalk A carrasco Nesse catwalk E o face card Ó Nojenta Insuportável Gente Não é porque é Minha amiga Não Mas Puta que pariu Pussy on the floor Se a Mami Passou com a Pussy on the floor O chão pregando Assim ó Mas no bom sentido Veio O faxineiro O anti Pussy on the floor Pedro Novaes Snapple Baby Ai gente Eu não tô gostando Desse movimento Do Snapple Baby Invadindo todos os lugares Meu Deus Já jogou Tekken Tem um cara lá Que eu acho que ele chama Rei Hashi Eu vou assim A lugares né Quem tem referência Tem tudo Ele geralmente Joga Sem camisa lá Ó os braços Meu Deus Calma O chão tem que ficar no lugar Olha Os braços Assim ó Armado Com as pernas Eu não sei se é a modelagem Mas ficou cambota Eu não sei se isso é no Brasil inteiro Mas é quando a perna é arqueada Assim Meu Deus Tá muito ruim E veio logo depois da Mami A Mami foi de 0 a 100 Ele foi de 100 a menos 1000 E de novo Parabéns Forca Estúdio Você colocou uma passarela 24 minutos de vídeo bruto E agora que a gente foi ver uma passarela Olá amiga Muito obrigada Muito obrigada por ter trago esse brilho Pra esse vídeo Viu Ai a Mami é um cristal Eu só sou amigo de gente que eu gosto E a Mami ela tem um magnetismo Tem um Posse Sabe Um A Mami é xerecuda Não sei explicar A Mami tem um magnetismo Sabe Tipo assim Você tá perto dela Você sente Nossa Xerecuda É isso Xerecuda não é Uma coisa que se explica É um sentimento É uma sensação E ai veio o Pedro Novaes Acho que é isso que ele chama Representação Ectomorfos Negócio Que eu também sou um Nossos braços Bate lá no joelho Mas gente Não tá bom né Olha ele chutando a calça Ele tá andando meio cagado né Como se tivesse ali Uma carga pesada Ai não gostei Irmão do robô Cachorro do Haloc Hã? Au Au Oi É o cachorro do Travis Scott Que late Só no Ai no Como que chama aquele negócio Que deixa a voz Uau Uau Nossa o modelo Tá precisando de um Uma dose ali De cafezinho A Rayovac Né Pra dar uma acordada Um Guaraviton Sei lá E o cachorro Que bonitinho Ai gente Achei fofo Tá Trouxe uma coisa Weirdo He's so naughty Fork Studio Gente Yasmin Brunet Depois do cachorro Peraí Yasmin Brunet Eu vou confirmar né Yasmin Brunet Fernandes É uma modelo Atriz E empresária Brasileira Né Aqui não Meu amor Modelo Você não é não Ah Aos ombro Olha Ela é toda solta Unhinged Meu Deus Fia Olha Você tem A coisa Xerecuda Da sereia Mas faltou Entregar aqui E jogar no chão Né Eu não vejo Pussy on the floor Eu vejo tristeza Pussy assim Quero sair Toda desconjuntada Olhando pro chão Pra saber onde tá pisando Ai não Né Meu amor Vai lá Ensai e volta Ano que vem Próxima edição Você volta Dendezeiro Dendezeiro Sempre é uma festa Erika Hilton Pra que Vai colocar Um vestido gigante No povo Que não tem Assim Ai Cristo Tá ruim né Cansado Ai gente Olha Sinceramente Se nem a off-white Não tô colocando aqui Rivalidade entre marcas Não Mas se na off-white O desfile Cansado Em câmera lenta Não colou Eu tô tendo flashbacks Aqui ó Achei legal Que a Dendezeiro Junto com a Vult Vou passar um paninho Aqui tá Pera aí O capelo Atualmente Não atende Pessoas Com cabelo Que seja diferente Do cabelo liso E ai junto Com a Vult Eles criaram Uma coleção Com quatro Capelos diferentes Achei genial O catwalk Que apresenta O capelo Cansado Quatro anos De faculdade Cinco Quem faz medicina Fica muito mais tempo Eu sei Que é cansativo Mas ai É por isso Que o catwalk Precisava De energia Sabe Meu Deus Reinaldo Reinaldo Janekini Em Priscila Do Deserto Ai Meu Deus Meu Deus Eu vou ter que Benzer os olhos Depois desse desfile Amajur Veir Vamos ver o desfile Da Amajur Ruim né Vai ser ruim Aos braços Até ela chegar lá na frente Da passarela Pra dar a voltinha Amajur Sim O dia tem 72 horas Feliz ano novo Bem vindos A 2030 Estamos em 2070 E Amajur Não Ela não Deu a Virada Do milênio Seja bem vindo Ano 3000 E com ele A virada De Amajur Saindo Da passarela O outro modelo Gente Não Não dá É um filme futurista Eles estão desafiando A lei Do espaço Tempo Com o Catwalk Tão cansado Olha Fizeram Mais cansado Do que a Sem sal Jamais poderia entregar Nossa Isso aqui tá pior Que a sem sal Falei Pronto Falei Dendezeiro Joga o Dende aí Meus amores Ai A MC Rebeca Desfilou também Pra Dendezeiro E o gás Eu já sei que é ruim Eu nem preciso assistir Pra saber que é ruim Se o povo Que é modelo Não tá desfilando bem Ah lá Ela desfila Não tá de todo ruim Porque ela foi mais rápida Mas amiga A gente Olha O Catwalk Feminino A gente não balança Tanto o ombro Entendeu O ombro É uma coisa Mais masculina E quadril E quadril E perna Para mulheres É porque não fica legal Na mulher A não ser que ela tenha Muita experiência De catwalk Coisa que você não tem Né Rebeca A Lori Em prota Gente 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 Será que eu vou terminar Com as córneas No lugar Depois desse vídeo Porque ela tá quebrando Tanto o quadril Porque ela não tem experiência Né Simples É fácil fazer o difícil E é difícil Fazer o fácil Isso se aplica Não só a Catwalk Né Mas Pra vida Ah tá catando fruta Pra esticar o vestido Tanto assim É pra colocar fruta Alguém vai jogar fruta Espero que sim Né É prova de Do líder Do BBB Nossa Gente Não Pera aí Vamos colocar No vezes dois No vezes dois Tá ok É Foi um erro aí De logística Né De execução Silvério Catarina Tourinho Também desfilou Gente Eu amo a Cat Estou ansioso Pra ver esse Catwalk Passarinho Que som é esse E gente É bar com música ao vivo Por que esse menino Tá cantando lá no fundo Ó Silvério Vou ter que Dar os parabéns aqui Porque pelo menos Temos uma passarela Aqui nesse desfile O que não temos É Catwalk Mas Vamos seguir A Cat chegou Gente Eu achei o look Muito pesado Pra Cat Devia ser o contrário Vestido branco E o acessório De cabeça preto Ô Cat Você sabe que eu te amo Né Mas eu vou ter que falar A passada Ela é comprida Não precisa dobrar Tanto o joelho Não O joelho fica quase duro Que ele tem que esticar Assim ó O negócio da passada Gente Vou demonstrar aqui ó Você tem que dar um chute Pra frente O pé ir lá na frente Dá uma passada larga Essa passada aí Cat É de quem tá segurando xixi E a coisa que você tava segurando Na verdade Era o riso né Na viradinha Que eu vi ó Ela doida pra rir Gente Não bota a Cat Pra ser séria Porque ela não é dessas Ela é da gracinha E ela aqui ó Que cano A Angelical Que é Tá ruim amiga Mas eu falo isso É com amor Tá bom Mateus Carrilho Pra Silvete Nossa Gente O povo coloca Olha O Mateus Carrilho É a Ana Furtado Do São Paulo Fashion Week Se pelo menos desfilasse bem né Olha Duro Mais duro Que duro Será que colocar o gesso No braço dele Eu acho O pescoço ó Se o tema fosse Frankenstein Aí eu entenderia né Que ele tem o ombro Tenso assim ó Vai quadrado Uma coisa mais robótica Mas será que é Silvério Manda DM Me responde aí amigo Maurício Duarte Colocou o Ícaro Silva Ó Pelo que eu me lembro O Ícaro não desfila bem Ensinaram o catwalk Errado pra ele Cadê o ombro amigo Cadê o ombro amigo É tudo uma questão De pontuação né Vem aqui chorar Gente Isso aqui Não é um catwalk Assim Pra homens Nossa Eu tô sendo super Tradicionalista conservador né Catwalk de homem Azul Catwalk de menina Rosa Catwalk de homem Ombro Catwalk de menina Quadril e perna Vamos ver o da Thelminha Que ela tem assim Um trabalho de corpo melhor né Que ela é dançarina E etc É amador Não engana Eu acho que assim Carregou demais No carão tá Pode suavizar um pouco Tá Tá brava com quem? Comigo? Que tô julgando seu catwalk? Tá ruim De novo É fácil fazer o difícil E difícil fazer o fácil O ombro tem que ter aqui ó Relaxado Natural Leveza É um catwalk Quando você tá com o braço natural Inspira mais confiança Porque você tá ali dominando Tanto o ambiente Que seu braço consegue se mover naturalmente Na passarela Eu não sei se o vestido O corte dele Atrapalha A passada Uma passada reta Quase Até que tem uma troca No final O sapato atrapalha Pelo menos ela não caiu né O importante é que você ganhou o BBB né Martins Ágata Moreira E cadê minha amiga Camila Queiroz né Espero que ela desfile Porque Não rolou O convite Assim Vou dar a Ágata Pra Martins Ai gente Eu amo a Martins Nossa Eu amo as roupas Tudo que eles fazem Sou doido pra comprar umas coisas Só me Não tem Não tá ruim Tá É um catwalk Mais seguro Eu acho que ela não tem experiência Porque você vê que ela tá desconjuntadinha Ai O próximo look Eu 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 sou esse J You guys Olha a diferença Dessa menina que tá vindo depois do cara de azul Nossa Isso é um catwalk Ai que sabor Gente olha eu chego a arrepiar Gente como que o catwalk consegue Um catwalk bom Tá Um catwalk bom Consegue fazer cócegas no meu cérebro Arrepiar meus pelos do corpo Que sabor que é Ver um catwalk bom Ai vamos ver de novo Nossa Pua se on the floor Olha Olha o jogo do ombro Tá vendo que ela não tá jogando É uma coisa natural E o corpo faz Ai Nossa É uma orquestra No corpo Ai Ai Obrigado Nossa quem é essa modelo Por favor Quem é essa Xerecuda Meu Deus Ela alterou a química do meu cérebro Tá vendo Não tem só Catwalk ruim No São Paulo Fashion Week Pedro Simas Eu não lembro Quem é É da Globo Complicado né E o gás Nossa senhora Mas é de uma má vontade Ai O meu look preferido Passando lá atrás O azul Ai Eu preciso desse look Não Pedro Ai Depois o catwalk Tão bom da querida aqui Que eu vi Eu nem quero falar do seu Apenas que é ruim Valério Araújo O desfile foi em homenagem A mãe dele Tem um look aqui Que eu amei Que ele fez Uma camiseta De paetê De porquinho E uma Saiona De bolo Rosa Ai Valério Você foi o maioral Tá A cat devia estar Desfilando Esse look Ai a modelo Agarrou Ai Vou passar pano Que a modelo Está entregando Gente Valério Araújo Você é uma das pessoas Mais talentosas Da moda nacional Por senhor de flor É a Lani Do BBB Gente Valério Araújo Vamos ser amigos É isso que eu estou falando Gente Eu quero o que? Vestido amarelo de tule Olha Eu sei que a modelo é boa Porque mesmo toda coberta Ela entregou o catwalk Valério Você me deixou sem palavras Nossa Eu amo meu trabalho Eu estou querendo chorar aqui Eu achei isso tudo muito bonito Eu usaria esse look Gente Eu amo falar Ai Eu nem passei nada no olho Ainda bem O modelo não entregou nada no catwalk Mas eu nem vou falar disso Eu amei o look Esperava Chicote na língua Recebeu lágrimas Ai o look da mãe Que poesia É isso sabe Que eu espero assim De ver no São Paulo Gente eu estou chorando É camp Mas ainda assim Não faz essas pataquadas Sabe Nossa isso está bonito demais Valério Araújo Gente Eu sei que Valério Araújo Eu preciso seguir ele agora Perfeito Eu quero assistir esses vídeos Eu tenho que continuar o vídeo Né gente Catarina Mina Astrid Fontenelle Gente eu vou conseguir Eu vou levar esse vídeo até o final Eu juro Astrid Meu Deus Isso é efeito de rivotril Será? Para a pessoa ficar mole desse jeito Belíssima Isso Ai Tem um Um borogodó Faltando aí Meu Deus Gente Não Aí não dá Rafael Caetano Marcos Pitombo Tombo né Apenas tombo Ai glória a Deus Acabou Próximo LED Banda Uó Desfile de 3 Gostei Temos aqui Bela Hadid Gigi Hadid E Sem sal Jane Candy Abaixa o braço Amiga Não tá bom Davi Jesus não vai te puxar Não importa o quão alto Você levante o braço A Candy entregou Carão Ó Opa 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 Eita Sem esbarrar no coleguinha Estamos na apresentação Da primeira série Do ensino fundamental E eles não voltaram E eles não voltaram Na passarela Por que que eles Estão indo pela lateral Nossa Custaram voltar Fazer o comeback Agora vai ficar preso Na passarela A pepita Gente Como a pepita Tá bonita Né Gente Eu achei que a pepita Melhorou Eu gosto Que as caras Da pepita Só ela pode Reproduzir Linda Gente Eu amo a pepita Cristal imaculado Tá Podem falar o que foi Nos comentários Ai Breno Você puxa saco Sim É por isso que o canal Chama Breno Moreiru E não seu nome As Marias É uma É Grif Portuguesa Catando cavaco Por que Lumena Eu não autorizo Esse catwalk Ruim Eu não autorizo Gostei Pelo menos que deram Uma bolsa Para ela se distrair Gente Por favor Ó você Que foi desfilar Não fica assim Na passarela Não Erguendo o queixo É aqui ó Não é assim Ai Ai que envieço Tô de carão Não É cafona É isso É cafona O braço assim Engessado Ela ia fazer O que foi o pulo O que foi Esse passo Acelerado Para voltar Gente Eu não tô nada Veio Pepita Também desfilou Para as marias Ah Pepita Desfilou Para as marias Era um catwalk Mais lento Né Ai Pepita É isso aí Amiga Tem que ir lá na frente Dar uma rodadinha Não é um catwalk É o que? Isso Não é um catwalk Segue Tá linda Pepita Ah Ai gente Nossa Entregou beleza Na parada Viu A parada Compensou Todo o resto Ó Tem áudio Eu quero áudio Grita gente Grita Eu quero gritos Uou Linda Perfeita Daniele Vinic Renato Buso Gente Por que eu tô com a sensação De que vai ser ruim Ela tá me lembrando A Kim Desfilando Para a Balenciaga Travadíssima Sissississima Amiga Bateu? Não Não bateu Aí tá me lembrando A Lana Del Rey Aqui Se fosse mais acelerado Não Não seria bom Ela tá parecendo Aquelas indianas Assim ó Ou Fat Family O look belíssimo Renata Buso Você arrasou Renata Buso Mas o catwalk Amiga Quem sabe na próxima edição Nessa entrega O catwalk Lino Vila Ventura Tiziane Pinheiro Eita Caralho Nossa gente O cabelo dela voando É cabelo de modelo Arroba caindo Caralho Tiziane Calou minha boca Viu É isso que me dá gosto Isabela Fiorentina Não sei quem é Deveria saber Depende do catwalk Caralho 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 Legendária Aqui Meus amores Ai Você alterou a química No meu cérebro Peraí Que eu tô processando Esse catwalk Posse On the floor O chão melando Pregando Pregando Olha o braço Dessa mulher Olha a passada Olha o face Nada abala ela Nada abala ela Tiago Oliveira Apresentador na Globo Ele é modelo? Não tá ruim não Você vê que a pessoa Você vê que a pessoa é amadora Quando um braço vai só E o outro fica É um braço mole E o outro que fica parado Reinaldo Janequini Você vê que o braço denuncia Nossa Ele tá duro aqui E cadê O ombro aqui Cadê Não é um catwalk You guys Não é You guys Vamos fazer uma campanha Pra eu fazer uma amizade Com o Valério Araújo Assim que esse vídeo sair Fala com ele lá no Instagram Eu estou passado De verdade Gente Muito obrigado Pela sua companhia Muito obrigado Aos cristais membros Que apoiam este canal Que fazem Que ajudam o meu trabalho A continuar vivo Muito obrigado Pela sua companhia Eu te espero no próximo vídeo Viu Cristal Comenta aí Catwalk favorito E quem deveria Entregar um catwalk Que entrou na passarela Ali Não rolou Até o próximo vídeo Neném